O Mito do Rock Mundial, num show emocionante. Hoje, nós fazemos um DVD para o Brasil em Curativa. Todos os super sucessos da maior banda de Red Rock do planeta, reunidos num DVD histórico. Todos os super sucessos da maior banda de Red Rock do planeta, reunidos num DVD histórico.